MÚSICA 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 Salve o Nogueira Vem a minha MÚSICA Vem a minha MÚSICA 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 Bom gol esse papel, acho que bom gol e burro de papel, velho. MÚSICA 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 Pô, eu respeito os camarainhos e os nossos convidados, velho. Mas se não tivessem lugar pra sentar, pelo menos os convidados iriam sentado, velho. É um banco de bactérias, velho. É tipo esse... O camarainho aqui velho é russo, velho. No canto aqui ó... do palco, nem precisa de porta, velho. Tchau, tchau.